Fala galera, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como pegar o troféu de prata aqui em Assassin's Creed Odyssey, o troféu cria de Poseidon, beleza? Bom galera, nessas localizações que eu vou mostrar aqui pra vocês, são 40 locais a qual você vai ter que pegar baús que estão debaixo d'água, beleza? O primeiro tá aqui, tá? Vai acompanhando certinho, isso aqui é logo no início, o segundo tá aqui, o próximo vai estar aqui, tá? O outro vai estar aqui, galera, eu deixei todas as localizações, tá? Até então, se você for jogar, não vai estar marcado, você vai ter que ir até o local e encontrar, tá bom? Depois que você encontra, aí aparece a marcação. Então, como eu já peguei todos, eu vou deixar então aqui pra vocês, todos marcados, pra você ir já no local certinho, pra não ter nenhum problema de deixar pra trás nenhum, beleza? Então, ó, só vim aqui, ó, se quiser dar um pause aí no vídeo pra você ir pegando por ordem, tá? Vão estar todos debaixo d'água, alguns vão ter dois ou três baús, outros vão ter um só, beleza? Como esse aqui só tem um baú embaixo, e assim que você for pegando, você vai eliminando os locais, beleza? Só ir acompanhando, ó, tem mais um aqui, tá bom? Isso no mapa todinho, tá? Agora, nesse local aqui não tem nenhum, tá? Nessa ilha aqui não tem nenhum. Aí a gente vai pra essa daqui, essa aqui eu acho que vai ter três ou quatro, ó, tem um aqui. Tem um outro aqui, escondido, tá? Não aparece no mapa, galera, você vai ter que ir até o local pra você encontrar. Ó, vai ter um aqui, ó, bem escondido aqui, ó. Deu trabalho pra encontrar esse aqui, galera. Mas tá aí pra vocês, beleza? A gente vai subir aqui, aqui não vai ter nenhum, aqui vai ter um só, tá? Não tem erro, galera, tá todos marcados, se você quiser ir pausando pra você pegar, beleza? Ó, tem outro ali. Aqui não vai ter nenhum. Aí a gente sobe aqui, vai ter um aqui, beleza? Ah, por aqui não vai ter nenhum. Por aqui a gente vai ter esse aqui. São dois baús. Subindo aqui a gente vai ter mais outro aqui. Ah, vai ter um aqui. Agora descendo a gente vai ter mais um aqui. Outro aqui. Vai ter um aqui, né? Eu passei e não peguei. Ó, vai ter um aqui. Aqui não vai ter nada. Aqui vai ter um aqui. Tá? Tem algumas ilhas que não vai ter nenhum, tá? Então eu tô passando por cima só pra vocês verem que não tem nenhum. Tá? E os que eu tô passando eu tô mostrando. Aqui vai ter um aqui. Bem escondidinho. Vai ter um ali no meio. Aqui no meio. E o outro aqui. Algumas ilhas tem três ou quatro, outros tem duas, outros tem só uma, tá? Aqui não vai ter nenhum. Nesse local aqui também não vai ter nenhum. Aqui a gente vai subir. Esse pedaço aqui não vai ter nada. Esse pedaço aqui a gente vai ter um aqui. Eu acho que eu já mostrei esse aqui já, né? Aqui também. Aqui nesse local vai ter esse aqui. Vai ter mais um aqui. Esse deu um trabalhinho pra encontrar. Tem um aqui. Subindo aqui tem mais um. Pra cá não tem mais nada. Aqui a gente já olhou. Pra cá não vai ter nada. Aqui não vai ter nenhum. E aqui também não vai ter nenhum, beleza? Então fechou, galera. Pegamos todos os 40 mostrando pra vocês. Só faltou um. Que é o último que eu vou mostrar pra vocês quando eu fiz a conquista. Tá bom? Tá aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Escondido, tá? É o último. E você vai pegar esse último. Eu vou mostrar pra vocês como que foi a conquista, tá? Então aqui, ó. Só tem um só baú. Tá? Então, mostrando pra vocês como que funciona. Eu vim aqui, ó. Desci. Desci. Buraco aqui. Aí descendo aqui, ó. Vai ter. Alguns itens pra você pegar pra melhorar. E vai tá o baú aqui. E assim que você pega o baú, você consegue o troféu Cria de Poseidão, beleza? Então esse é o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no nosso canal. E é isso aí. Valeu e até mais. Fui!